Em uma manhã ensolarada, trânsito intenso, e você se depara com uma movimentação diferente do comum. Cartazes transmitindo uma mensagem de amor e paz, música, pregação, e isso fez toda a diferença em um cotidiano que tem afogado a maioria das pessoas. A iniciativa veio de um grupo de jovens da Igreja Assembleia de Deus Missão, aqui em Marabá. É, primeiramente a gente quer agradecer a todos aqueles que param com seus carros para poder nos ouvir aqui nessa oportunidade. Os jovens eles tomaram essa iniciativa, o departamento de mocidade da Assembleia de Deus Missão, aqui do Polo 5, em virtude da necessidade da gente cumprir o ID, cumprir uma missão que não é determinada unicamente por um pastor ou por uma entidade ou alguém que é líder da Igreja, na verdade é pelo próprio Senhor Jesus quem nos traz essa missão. E essa ideia é uma ideia que a mocidade gosta muito de fazer, a gente já está fazendo esse trabalho pela terceira vez desse ano e a gente tem um retorno muito positivo, as pessoas em seus carros cumprimentam a gente, buzinam aqui, agradecem. Várias e várias vezes a gente é parado e as pessoas dizem, olha aquele dia eu vi vocês fazendo trabalho, foi muito bom para a gente. Então é isso que nos move, a certeza de que a gente está cumprindo o ID e que isso gera efeitos muito positivos na vida da população e das pessoas que ouvem a palavra de Deus através desse instrumento sonoro. O principal motivo para este ato é de conscientizar as pessoas que a vida precisa ter momentos de paz. Que Deus estar presente e ser amado por Ele faz toda a diferença. O local escolhido foi o sinal da Folha 33, onde já foi palco de muitos acidentes. Este trabalho já vem sendo realizado ao longo do ano em outros locais. Lança o desafio, nós temos um grupo de mocidade bem extenso aqui, são mais de 25 congregações, nós temos em torno de uns 500 jovens. E o trabalho de evangelismo, obviamente, por fazermos pela parte da manhã, não consegue comportar todos aqueles que poderiam participar. Mas em momentos distintos a gente tem juntado pessoal e a gente tem percebido que o trabalho tem evoluído. A gente já tem feito não só pela parte da manhã aqui no sinal, mas a gente já fez em outros pontos aqui da cidade, como por exemplo, já fizemos o trabalho aqui na 33, aqui próximo do supermercado Mateus, Faixa também, mesmo a dinâmica. Já fizemos um trabalho de carreata também esse ano. O pastor Marco Aurélio aproveitou para convidar a juventude para participar de um encontro importante que vai acontecer em Marabá. Também preparo a mocidade para um grande evento que estamos organizando em setembro, que é o nosso congresso de mocidade da Assembleia de Desmissão, que acontecerá no tempo central da Folha 33, nos dias 16 e 17, sexta e sábado. E a gente quer já deixar o convite para você que está ao alcance dessa reportagem para participar conosco.